Sussurro, sussurro, cantando Não faço sofrer ninguém Se sofro, sofro cantando Não faço sofrer ninguém Ainda quem sofre, chorando Que a todos diz o que tem Ai, de quem sofre, chorando Que a todos diz o que tem Dor e prazer são dois mundos Vê lá em qual deles moram Dor e prazer são dois mundos Vê lá em qual deles moram Na dor contam-se os segundos No prazer esquecem-se as horas Na flor contam-se os segundos No prazer esquecem-se as horas Gosto de ti com firmeza E embora pouco te beijam Gosto de ti com firmeza E embora pouco te beijam Há tanta gente que reza E pouco vai à igreja Cantar o fado é soltar A alma pela garganta A alma pela garganta O ouvir o fado é soltar A alma pela garganta O ouvir o fado é soltar A alma pela garganta O ouvir o fado é soltar O ouvir o fado é soltar